Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor. Bom pessoal, estamos aqui para o início do nosso curso de piscicultura. Estamos aqui com a nossa instrutora Marilda, representando aqui o Senar. E vai estar passando toda uma riqueza de conhecimento, tudo aquilo. Eu vim aqui não só para divulgar o evento através do canal Natureza ao meu redor, mas também para participar, para aprender. Muito tempo eu não boto o pé numa sala de aula, a não ser para dar aula no mesmo. Mas eu queria que você, que já foi apresentada, mas fizesse melhor ainda. Não só se apresentasse, mas falasse para a gente dessa riqueza de informação que você está trazendo aí para nós. Fique à vontade, minha amiga. Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma hora que eu chegar esse vídeo aí para você. Quero dizer que é um imenso prazer, satisfação a gente estar aqui juntamente com o nosso amigo, nesse município tão rico aí, trazendo aí para vocês um treinamento de piscicultura, daí representando a maior escola da terra, que é o Senar, hoje para o nosso Tocantins e em todos os estados aí do Brasil, trazendo uma inovação, trazendo inovações em técnicas, em criação, para que o produtor rural sinta-se melhor nessa criação, e que ele venha ter uma qualidade de vida melhor, uma produção de qualidade, né? Aplicando todas as técnicas a essa criação. Bom, então é isso, galera. A gente vai estar nesses cinco dias aqui seguidos, cada dia vai ser um vídeo de acompanhamento, para passar um pouquinho para você também dessas informações. Mas antes da gente se despedir, já vai divulgando. A partir do momento que esse vídeo, o cara aí coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, no Face, nos Face, nos bonitos da vida, né, galera? Vai botando todo mundo, vamos divulgando, vamos se inscrevendo, ativando o dedo no sininho e vamos aprender, vamos aproveitar. Então está bacana, se o aluno não for muito bom puxando as orelhas. Tem que puxar a orelha para ganhar o seu indicado. Bacana, forte abraço de Adriano Marinho, do canal Natureza ao meu redor. Fui. Eu quero dar boazinhas a todos vocês, que estão aqui conosco. Eu peço a Deus que nos abençoe durante toda essa semana, tá? Já vou dizendo para vocês que é muito trabalho que a gente vai fazer, certo? E até peço a compreensão, a ajuda, tá? Porque 40 horas, a gente imagina que é muita coisa. Mas quando você começa a entrar, começa ali de fato o treinamento, a gente vê que 40 horas ainda é muito pouco, certo? Mas aí eu peço a compreensão, a ajuda, né? Uma hora ou outra a gente levanta, a despreguiça, e aí a gente vai levando e vai fazer o nosso treinamento com a participação de vocês, a ajuda de Deus. E nós aqui estamos justamente para isso, para tirar as dúvidas. Tchau, tchau. A gente escreveu aqui sobre relatar experiências com o grupo, né? Contribuir falando sobre essas experiências. Ser pontual, chegar no horário da aula, ser participativo, não ter vergonha, né? Ao tirar dúvidas, ao falar alguma coisa. Já sem vergonha, no caso. Sem vergonha. Respeitar as diferentes opiniões. Claro que aqui nós somos, cada um vive de uma forma diferente. Todo mundo tem um modo de pensar. Quando alguém fala uma coisa diferente da sua, a gente ouvir e absorver. Se não concorda, ok, não precisa entrar aí no convívio. É só você ouvir e filtrar. É bom? Fica para mim. Se não é bom, saia. Zelar pela boa harmonia. Que também inclui o respeitar as diferentes opiniões. Foi como eu falei, a harmonia do grupo. A gente vai ficar aqui 40 horas, né? Então é bem importante a gente ter uma harmonia muito boa. de alegria, uma paz. A gente não olhar para ele assim, ah, eu não gosto de você. Não, gente. Esquece. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe disso. Prezar por assuntos relacionados ao curso. Evitar sempre que está fugindo muito de assuntos que não tem nada a ver com o que a gente está conversando ou uma pergunta que também não tem nada a relacionar. Claro que a gente pode conversar sobre, mas não atrapalhar, por exemplo, ela está nos descrimindo, a gente não fazer uma pergunta, parar o que ela está falando, fazer uma pergunta totalmente diferente do que ela está falando. Porque às vezes acontece muito isso. Então a gente, é o que a gente escreveu. A gente não tem nada a falar, para depois o outro poder ter continuidade de falar. E assim, a questão das palavras, desculpa aqui, a adição do livro. É prazer, tem que tentar focar no que a gente está fazendo, no assunto aqui, sobre a história de uma cultura. E aí, se a gente está divergindo muito, eu acho que estamos bastante, eu acho que é quase a mesma coisa que é uma conversa paralela, está todo mundo falando, e quem é que está escutando, é os tons da gente, ao mesmo tempo, todos aumentando, porque quem quer falar mais que o outro. Então, vamos tentar manter isso. e aí, eu acho que a gente tem a sua vida. Eu poderia atrapalhar, mas se tiver mais algum, se alguém tiver mal, alguém quer acrescentar? Alguém quer acrescentar alguma coisa. E aí, eu vou tomar. E aí, eu vou tomar. E aí, E aí, eu vou tomar. E aí, eu vou tomar. E aí, E aí, E aí,